Música Salve galera, mais um NB's Cat Vlog Mas como eu sempre peço pra vocês, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Compartilha com seus amigos aí, vamos fortalecer a gente chegar a 300 mil inscritos E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já deixa seu like aqui no vídeo que é muito importante E bora falar sobre as notícias da semana, pra começar vou falar sobre o King of the Road 2016 Que tá rolando aí os episódios, e tá saindo agora, saiu no caso o 4 mano Só uma manobra cabulosa, várias missões ali, uma delas ali é dar umas manobras por cima de mulheres rebolando, strippers rebolando Então sempre tem, todo esse ano você tem esse desafio também E tem vários outros objetivos ali mano, os caras vão cumprindo meta por meta ali Enjoy, Death to Wish e Creatory Acompanha lá no canal da Thrasher, link aqui na descrição, que tá legal que você vim No canal saiu o Game of Spinner, onde eu fiz com a Mandinha e a Narizinho Foi bem engraçado, lá no QG da Urban Sports Elas pegaram os spinners da Progress e fizeram algumas manobras ali, improvisando Ficou um vídeo bem engraçado, eu coloquei alguns memes Então se você não viu esse vídeo, clica aí na card e confira O canal da Vibe lançou o vídeo aí do lançamento do Pro Model Rafael Gomes 5 Já é a quinta edição aí que ele lança pelo tênis da Vibe Muito legal, então confere o videozinho ali bem rapidinho Mostrando um pouco do modelo e algumas manobras E um pouco do estilo do Rafael Gomes, que eu acho muito style, máximo respeito Confere no canal da Vibe, link aqui na descrição No canal da Thrasher saiu aí uma parte do Jorge Simões Se eu não me engano ele é português, porque ele coloca um rap ali com um sotaque bem português Foi legal, curti pra caramba, tanto a música quanto a videopart Tem muita manobra cabulosas, várias linhas bem consistentes, bem técnicas O cara é agressivo e técnico ao mesmo tempo Então veja essa videopart que vale a pena, mano Se liga nessa linha que ele manda ali com os frontside, alley-up, grind Depois ele dá de backside, alley-up também, fake nose, grind ali, mano Só manobra cabulosa, fora isso várias bem técnicas Então acompanha essa videopart que vocês vão curtir Postei também essa semana o Go Skateboarding Day Parte 2 Se você viu um e ainda não viu dois, corre clicando aqui no e-card e já confere Que, mano, ficou legal a edição, estilo GTA, várias missões ali concluídas com sucesso Então vai lá e confere No canal de si saiu aí o promodo do Thiago Lemos, o vídeo de introduction Mano, muito louca a edição ali, a ideia de recorte ali, o tênis virando O cara amassa, abre ali de novo o papel Tá o Thiago Lemos mandando no oricute de frão ali despencando em cima de um portão Cabuloso demais o vídeo, eles são muito foda E parabéns o Thiago Lemos aí, máximo respeito Quem sabe um dia ele não consiga usar o promodo dele que eu achei muito foda Curtir o tênis ali, bem foda Então, Thiago Lemos, é nóis, tamo junto Quem sabe ele não chegue um tênis pro pai um dia aí Chega No canal da 100% Skate saiu o Skate Brasileiro da NET Dessa vez com o João Criscoolo, acho assim que fala o nome dele Ele andando aí nos picos do Brás e alguns da Argentina Vídeozinho bem rápido, é só você ir lá no canal 100% Skate Link na descrição e vai lá ver o vídeo Essa semana também a gente postou aí um vídeo onde a gente fez uma surpresa pra Isabela A Monster Sports disponibilizou um skate montado da Bird House A gente foi lá entregar na pista pra ela e ela ficou muito feliz Se você não viu esse vídeo, clica na iCard e confere, ficou legal demais E, mano, você vai se emocionar porque ela é muito fofinha E muito obrigado ao Monster por essa oportunidade Então, clica aí na iCard e confere o vídeo No canal do Berwick saiu aí alguns vídeos com The Friendship Uma marca aí que eu achei bem legal a ideia da edição que eles fizeram ali As manobras são bem diferentes A edição tem um pouco de animação, uma zoeira ali Saiu um vídeo do Thrashing Thursday Thrashing Thrashing, que é sujeira de terça, lixo de terça, não sei Mas é umas manobras que ficou, acho que é a mais Eles são legais porque eles mandam as manobras com combo Colocando obstáculos na frente, mandando várias palavras bem diferentes E depois eles postaram o United Nations deles Muito foda, muito da hora Mano, tem uma edição ali que na hora que ele vai dar uma manobra com a mão ali Aparece um juiz apitando, como se fosse pegou na mão é penalty Tem a hora que a mina vai dar umas manobras ali Como se fosse muita gente dando um like ali no coraçãozinho Muito foda Então vai lá no canal do Berks, veja o vídeo que vale a pena The Friendship United Nations Berks Saiu no canal da Primitive aí uma série que eles sempre lançam aí Toda vez que lança uma série eles fazem um vídeo relacionado com a série de Shape E dessa vez foi Dependetron Zou, acho que é assim que fala vídeo Mano, da hora demais Eles sempre fazem um vídeo muito fora E dessa vez eles aproveitaram que eles estavam lá na Europa Manobrando nos picos E tem vários caras da equipe Tem o Fred McClung, Diego Najera Diego Narreira, não sei como vocês pronunciam Mas o mais importante tem ali, ó Carlos Ribeiro, se liga nesse Street Rican E volta pra frente de volta Muito estilo, muito da hora E também tem o Marek Zafrenzi Que eu acho muito style, rolê dele, muito skills Então veja esse vídeo, link aqui na descrição Saiu o LBSKT 70 Onde a gente fez aí várias missões Eu fui pra Progress com as meninas Buscar a cota dela pra elas poderem ir pro Rio de Janeiro Aproveitamos de conhecer uma pista aí da Jib Uma pistinha na zona sul de São Paulo No dia seguinte eu acabei indo Trombar o Rod Filmes No Franco da Rocha Onde a gente fez o Game of Skate ali Vai rolar revanche Assim que vocês atingirem a meta de like no canal deles Então vai lá no canal do Rod Peça lá pra ter revanche Deixa o seu like Nessa semana eu posso estar postando pra vocês A revanche E também Uma missão que a gente fez aqui na pista servida Trombando o file do canal 12mm Tivemos uma oportunidade de filmar com o drone Fizemos umas imagens muito épicas ali Uma parada muito foda Então se você não viu esse vídeo É só clicar aqui no iCard e conferir Que ficou top No canal da Converse saiu aí um vídeo Que é o Cons Asia Garuda Tour Uma tour ali com os caras da Asia Manobrando em picos Que a gente nunca viu em nenhum vídeo Então clica aqui no link da descrição E já confere lá que o vídeo tá legal E você vai ver picos que a gente nunca viu em nenhum vídeo Então vai lá e confere Bom galera Esse foi o LB Skate Vlog Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu like Que é muito importante Não custa nada você apertar o botãozinho do like aí E isso fortalece muito Dá pra saber que vocês estão gostando desse conteúdo E eu continuo trazendo aqui todos os domingos LB Skate Vlog Notícias de skate e muito mais Então muito obrigado Se inscreva no canal E acompanhe os vídeos aí da semana Que tem muito conteúdo foda E clica aqui do lado E confere o último LB Skate Vlog E se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito Nesse botãozinho aqui Só você se inscrever Não custa nada Tamo junto E até o próximo vídeo